Catexerê é mulher estrela que desceu do céu. Já ouvi falar. É assombração? Não, não. É uma lenda indígena. Contam que quando Catexerê desceu do céu em volta em luz, ensinou os índios craó a plantar e a preparar o milho, a batata e a mandioca. E veio do céu, não foi? Assim dizem. Que nem uma estrela brilhando e pousou no chão. Que nem aquelas coisas que a gente vê no mato de noite. Mas é uma lenda, apenas uma lenda. Ninguém viu pousar coisa nenhuma aqui, Barané. O coronel não viu? É, eu não disse nada porque me esqueci. Mas agora que estão falando tanto, eu me alembro. Faz uns cinco dias, eu estava pitando no sereno, quando de repente eu vim o carão descer do céu e pousar não sei adonde. Só pode ser Catexerê. Puxa vida, será mesmo, é? A empresa assombração já tem nome. Vai. Tá aqui, olha. Mas pra que você quer os retais? É para uma experiência, Tenastácia. É para uma experiência. É esse cheiro? Tem certeza de que é o mesmo bando? Pois não tenho. Mas escuta, pra que você quer os retais do mesmo que eu fiz a saber ler da linha? É segredo que a Nastáfi não conte nada para ninguém, ouviu? 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 Oh, piscanto, você já consertou? Hein? Consertei o quê? Psicocaptor. Eu queria tanto ouvir o que as flores pensam. Ah, hoje mesmo vai ficar pronto. Só falta soldar os fios e então poderemos ouvir as flores, como também as abóboras, os mamões e, se você quiser, a jaqueira. Ué, o que foi isso? Isso é o quê? Você não sentiu, não? Um tremor? Ah, mas tem alguns anos que está batendo lá fora. O que é outro, Sr. Carneiro? Ah, não quer comer? Não quer comer? Faz nada, ué. Ah, então está aqui com as minhas. Está bem. Eu não vi esse bisconde. É só um mozão moendo. Coitado dos meus parentes. E um só? E um só? Quase que eles descobrem. Aquilo é que é ser humano? O Zé Carneiro? É. E até que ele é muito bonzinho. Mas parece ignorante. O outro é que faz tudo pra ele. Outro quem? Aquela máquina com cara de martelo. O mozolo. Ela trabalha e ele olha. Só pega o pozinho que faz. Máquina é pra isso mesmo. Nós, as máquinas, não fomos feitas para obedecer e ignorante. Ih, mas que conversa. Não é todo mundo que é ignorante que nem o Zé Carneiro. A Dona Dentro, por exemplo, é muito mais inteligente do que qualquer máquina. Mais do que é duvido. Ih, sabe por quê que você é inteligente? Porque você tem um computador. E quem foi que inventou o computador? Quem que botou ele em você? Não foram nós, humanos? Hã? Emília, você não me irrite. Olha que eu lhe dou um chamusco. Zalcum? Se apresida. Você que se atreva pra ver. Assim como eu concessei você, eu desconcerto e você fica desligada. E vá dar chamusco na vó. Mãe, tão bonita, hein, seus moços? Cadê meus lambaris pra almoço? Hoje não deu, senha. Os lambaris tão sumidos. Diz que é catexerê, vó. Catexerê. Catexerê? É, puser a culpa na mulher estrela, comadre. Essa mulher que veio do céu. Santo Deus. Agora é isso. É, não é ganha-bora. Não é pai do mato. Não é caipora. Não é onça da montosa. Juro, o Paris não faz isso. E o que que é, então? Vocês não sabem o que é, mas eu sei. O nome disso é medo. Medo bobo. Ora, vovó. E medo bobo brilha à noite? Vovó. Vovó, gente, corre. Olha só. O visconde consertou. O psicocaptor está pronto. Uba.